Saindo quentinhas do forno e na vitrine pra você se deliciar. E é facíneos que você já tá acostumado, tá sempre aqui no Cienciano no Chatur e com novas estampas. Chegaram agora quentinhas pra você direto da fábrica e preço pra variar um pouquinho, inacreditável, né gente? O preço continua imbatível, né? Bom, no shopping a nossa pesquisa. A sua pesquisa qual foi? Em média de 80 a 90 mil cruzeiros reais cada camisa de mangalom. Agora caia duro no chão de queixo caído. Na facíneos, 35 mil cruzeiros reais, mas a camisa de mangalonga. Vamos pegar algumas estampas novas aqui. Tem de bolinha com a golinha... como chama essa golinha mesmo? Essa é a golinha de padre, né? Ah, golinha de padre, isso. Golinha flamel. Golinha flamel, já apelidaram, não tem jeito. Essas novinhas, gente, estampas novas por 35 mil cruzeiros reais. Camisas lindas aqui que a facíneos tem pra você. Camisa que no shopping você vai encontrar no mínimo por 90 mil cruzeiros reais. Agora, novidade, hein? Chegaram mangacuta, camisas de mangacuta aqui pra você comprar. Por quanto, Jurandir, você vai fazer? Mangacuta, pra esse domingão, nós vamos fazer um presente especial pro cliente. Ah, que beleza. 15 mil cruzeiros, qualquer camisa de mangacuta. Olha, pra acabar, gente. 15 mil cruzeiros reais, tá? 15 mil cruzeiros reais, camisa de mangacuta. Você viu que as estampas estão lindas, estão novinhas. E a facíneos sempre dando um banho. E olha, o pessoal tá ficando preocupado, né, Jurandir? Realmente nós temos a preocupação nossa de fazer um produto bom, com preço que ninguém tem, com acabamento que também ninguém tem. Nossa, o tecido é de qualidade. Você que já conhece, sabe muito bem o que é facíneos e vai conferir de novo, porque nesse domingão eles vão estar abertos das 9 até as 18 horas. Das 9 às 18, do sábado das 8 às 15, às 3 da tarde. E a promoção vai até quinta-feira, né? A promoção vai até o dia 30 do 6. 35, manga longa, 15 mil cruzeira, manga curta. Corra porque vai acabar. Rua da Graça, 476, no Bom Retiro. Facíneos, o endereço da camisaria. Então aproveite. O telefone daqui é? 2203577. Ai, venha se deliciar que eu tenho certeza que você vai gostar. Estampas novinhas, quentinhas pra você. Facíneos.